Agora eu volto, agora sim, para falar com a repórter Sara Medeiros, porque a greve dos professores foi decretada ilegal. Mas e aí, qual a situação dos professores? Sara, eu volto com você. Bom dia, seja bem-vinda. Os professores devem retomar aí as aulas. Oi, Samara, bom dia. Pois é, né? Essa foi uma decisão da Justiça, mas o Sintese ainda não foi notificado. Portanto, está decidido o que foi acordado em Assembleia. Aqui com a gente é a Ivonete Cruz, que é a presidente do Sintese. Bom dia, professor Ivonete. Essa notificação da Justiça ainda não chegou, portanto, está mantido hoje o ensino somente de forma remota. Isso, isso. Bom dia, bom dia aos telespectadores, bom dia, Samara. Exato, nós estamos num processo de greve pela vida, é bom reafirmar, mas os professores estão ministrando aula remota desde o ano passado e permanecem assumindo o compromisso das aulas remotas diante da falta da imunização completa, com duas doses, as condições sanitárias das escolas. Os professores decidiram por continuar no processo de greve em relação ao retorno das aulas presenciais e ministrando aulas remotas. Não fomos notificados da decisão judicial, as coisas permanecem conforme a deliberação da última Assembleia. Professora, um dos pontos bastante importantes e colocados pelos professores para que esse retorno presencial seja adiado, pelo menos nesse momento, é o ciclo vacinal desses profissionais que ainda não foi completo. Ainda tem um prazo, já que tomaram a vacina, com um prazo de três meses para a segunda dose, que só vai completar esses três meses agora no início de setembro. Exato, exato. Nesse processo de luta pela vacinação para todos, é bom frisar. Os trabalhadores em educação tomaram a primeira dose no final de maio, início de junho. Então, agora, em finais de agosto e início de setembro, estará sendo complementada a segunda dose. Essa é a principal questão. Nós não entendemos por que o governo não compreende que esse é um dos cuidados que você precisa ter. Nós estamos aí com uma nova variante. O caso do Rio de Janeiro, em que as escolas retornaram e depois de menos de duas semanas precisaram fechar, por causa do crescimento da Covid. O que a gente compreende é que não havia... As perdas, elas são imensuráveis nesse período de pandemia, mas a culpa e a responsabilidade não é apenas dos professores, mas é um processo que está acontecendo no mundo inteiro. E que daqui a um mês, por exemplo, essa etapa teria sido vencida, a vacinação. Resta garantir as outras condições para o retorno, por causa dos estudantes. Que são as condições sanitárias que a gente estava até conversando aqui antes de entrar ao vivo, que é realmente como é que vai funcionar esse fluxo de professores, o fluxo de limpeza das escolas que não foi colocado de forma clara para o sindicato. Exato. Até o momento que o governo informa, por exemplo, que tem uma quantidade de materiais, por exemplo, de álcool, mas o álcool por si só não resolve o problema. É preciso ter trabalhadores para higienizar. A escola tem um caráter de rotatividade. Por exemplo, uma mesma sala de aula pode ser usada por vários professores ao mesmo tempo. Quem é que vai fazer a higienização assim que houver a troca de pessoas na sala? Os alunos circulam, eles não são estáticos, eles não são parados. Ao circularem, ao usarem os sanitários, quem vai fazer a higienização, por exemplo, de trinques de portas, de corrimões, de vasos sanitários, de pias, essa questão da higienização é algo muito sério que precisa ser higienizado. No nosso local de trabalho, na nossa casa, a gente precisa higienizar. E infelizmente, nós temos hoje informações que tem uma grande quantidade de escolas que não retornaram, não apenas pela decisão da greve e pela vida, mas porque as próprias escolas não apresentam as condições para o retorno. Professora, vocês também estão aguardando essa notificação para daí também marcar uma assembleia e conversar e decidirem juntos quais serão os próximos passos, né? Exato. Nós estamos num processo de assembleia virtual. Como grande parte das atividades continuam sendo virtualmente por conta da pandemia, nossas assembleias continuam virtual. Assim que for notificada, imediatamente a gente discuta a convocação da assembleia. Nós estamos em estado de assembleia permanente. Convocaremos a assembleia para que os professores decidam. A decisão, se os professores vão retornar, mesmo sem a segurança, a partir da força da decisão judicial, quem vai tomar essa decisão são os professores em assembleia. Se essa notificação acontecer hoje pela manhã, provavelmente essa assembleia será convocada à tarde e a gente terá um posicionamento até o final do dia de hoje. Exatamente. Vai depender da notificação, porque o sindicato só pode apresentar uma situação para a categoria a partir do que ela tenha acontecido e nós não fomos notificados ainda. Sendo notificados, convocaremos imediatamente a assembleia. Professora Vionetti, muito obrigada pela entrevista, pelas informações. A gente vai continuar acompanhando os desdobramentos desse caso, porque é muito importante. Afinal de contas, trata-se de milhares de trabalhadores e também milhares de estudantes que estão na expectativa desse retorno às aulas, mas um retorno que seja seguro para todos. Samara, a gente também convidou para estar aqui presente nessa entrevista o secretário de Educação do Estado, mas ele disse que não poderia comparecer por conta da agenda. Então, mas assim, só deixando claro que a gente fez esse convite também para ter esse contraponto, né? Não só aqui o sindicato, mas também a Secretaria Estadual da Saúde, da Saúde não, melhor dizendo, da Educação. Mas ele, por questões de agenda, o secretário não pôde comparecer com você no estúdio. Muito obrigada, Sara. Obrigada também à presidente. Gente, é isso, né? A situação é realmente complicada, é preciso o retorno das aulas, mas é preciso também segurança. E é isso que os professores querem neste momento.